Olá, nós continuamos acompanhando aqui as movimentações do governo Bolsonaro em relação às propostas de reforma da Previdência. E eles continuam insistindo que o nosso sistema está quebrado, está falido, se não fizer uma reforma urgente o país para. E nós sabemos que isso são só desculpas, é só argumento para entregar a Previdência para os bancos. O nosso sistema, que tem origem no modelo alemão, é um pacto entre gerações. Quem está trabalhando contribui para pagar os benefícios de quem está recebendo. Isso vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, especialmente na Constituição de 88. A sociedade evolui, as regras precisam evoluir. Então nós queremos discutir uma reorganização do sistema brasileiro. Nós temos sim desafios a serem enfrentados. O aumento da longevidade, o envelhecimento da população, mas isso se faz no diálogo. E fundamentalmente reorganizando fontes de financiamento. É preciso cobrar quem não paga, os sonegadores, as renúncias fiscais, os presentes que são dados, como o Temer fez com as petrolíferas, um trilhão de reais de renúncia fiscal. Por que o trabalhador tem que pagar a conta? Circulou hoje uma versão de reforma da Previdência que é muito grave. Eles retiram da Constituição todas as regras sobre Previdência. Remetem para uma lei complementar. Institui a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, com pelo menos 40 anos de contribuição. É para não deixar aposentar. Eles criam um modelo de capitalização. Acaba esse modelo de solidariedade, esse grande sistema de proteção social e cria o modelo de capitalização. Que é o seguinte, acaba a contribuição da empresa, acaba a contribuição do governo e é só a contribuição do trabalhador. Isso já foi experimentado, já foi implantado no Chile, na década de 80. Sabe qual foi o resultado? Aumento da miséria, aumento do desemprego, aumento da informalidade e aumento do lucro dos bancos. Então, tirou da sociedade e concentrou na mão dos banqueiros. É isso que eles querem fazer no Brasil. Eles atacam o direito dos idosos pobres, dos deficientes pobres. Reduz o BPC, o benefício de prestação continuada, de mil reais para 500 reais. Então, isso é concentrar dinheiro na mão de quem já tem. É desmontar um dos maiores sistemas de proteção social do mundo, que é essencial para manter a qualidade de vida de milhões e milhões de trabalhadores que contribuem e têm direito à sua aposentadoria. Nós não podemos deixar desmontar esse sistema. Vamos ficar atentos para as movimentações no Congresso Nacional. Obrigado.